Uma porta-voz do Departamento de Prisões da Califórnia confirmou à agência France Press que Manson obteve licença de matrimônio. A data do casamento ainda não foi fixada. O nome da noiva é Afton Elaine Burton. A imprensa americana afirmou que ela admira os ideais do futuro marido desde o adolescente. A jovem, que é chamada de estar, teria ido morar perto da cadeia apenas para poder visitar Manson. Ela chegou a dizer à rede de TV CNN em agosto que já se sentia esposa dele. Manson foi condenado à morte por liderar um grupo que cometeu assassinatos brutais no fim dos anos 60. Como a pena capital no estado da Califórnia foi abolida em 1972, a sentença virou de prisão perpétua.